A Banda Teadora 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 pra vocês, sucesso vocês são fora e tamo junto eu tenho certeza que esse disco vai dar o que falar eu só não pretendo comprar o CD porque eu pretendo ganhar um mas você pode comprar que eu tenho certeza que todo mundo que ouviu vai gostar pra caramba o trabalho realmente ficou muito legal beleza? é isso aí valeu xia!